A gente vai abrir o programa de hoje falando de um assunto falando de um assunto que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Eu vejo isso nas ruas, eu vejo isso nas redes sociais, eu vejo isso na Record TV, eu vejo isso aqui na Rede Mais, eu vejo isso na televisão, nos jornais, em tudo quanto é lugar. A gente abre o programa de hoje falando do desemprego. Cerca de 14 milhões de pessoas estão sem trabalho no Brasil. Em Minas Gerais, 1 milhão e 300 mil pessoas não conseguem emprego. Uma última pesquisa divulgada pelo IBGE aponta uma pequena queda na taxa de desemprego no país. Mesmo assim, o número de desempregados é preocupante. Você que está em casa, você que está me assistindo agora, como é que está suavido o seu trabalho aí, hein? Vamos acompanhar os detalhes. Preste atenção você na reportagem da Eliane Moreira. Balança aí. Há oito meses desempregada, a Valéria passou o dia entregando currículos. Hoje mesmo já fui, já andei varginha atrás de trabalho, nada, 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 nada. Está realmente muito difícil mesmo essa questão de trabalho. A mulher tem feito bolos e doces para sustentar os três filhos. Tem as despesas de casa, né? Água, luz, comida, tem que colocar dentro de casa, mas eu que cuido dele sozinho. A Valéria faz parte de uma triste estatística, a de desempregados. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, são mais de 14 milhões de pessoas que atualmente estão fora do mercado de trabalho no país. O Marco Antônio tem 62 anos e há mais de três está procurando emprego. Divido corretamente também a minha idade, né? Já dificulta um pouco também, né? Nem todo mundo tem uma aquisição com pessoas mais de idade, né? Ele deixou um currículo no setor de empregos da Prefeitura de Varginha e hoje teve uma boa notícia. Uma empresa está procurando um motorista e entrou em contato com ele. Surgiu essa oportunidade de motorista com categoria D e vendedor de materiais de construção, que é a área que eles estão precisando nesse momento, né? Além dele, o Lúcio também foi indicado para a mesma vaga. Ele foi desligado da empresa que trabalhava há um mês. Agora eu estou vindo aqui no núcleo de emprego da Prefeitura para estar tentando uma nova recolocação no mercado de trabalho. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD, divulgada pelo IBGE, apontou uma queda de 0,7% na taxa de desemprego no país. A comparação foi feita entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano. Mesmo assim, a taxa de desemprego ainda é preocupante, principalmente para quem está aguardando uma vaga no mercado de trabalho. É difícil para todo mundo, né? Agora eles estão pegando só gente com experiência, a gente tem estudo. E as empresas exigem mesmo. Em todas as vagas, nas diferentes áreas disponíveis no setor de empregos da Prefeitura, os pedidos são de profissionais com experiência. As empresas, elas ficam com um grande tempo com esses currículos em mãos. Então nem sempre ela retorna para nós como que foi essa seleção. Porque às vezes ela faz a seleção e ela busca de novo novos candidatos. Então isso nos surpreende muito, porque ela fecha a vaga e de repente ela coloca a mesma vaga. Então a gente percebe que as empresas, de uma forma geral, elas estão muito exigentes. Elas buscam cada vez mais profissionais mais qualificados. O setor recebe cerca de 1.500 currículos por mês. Segundo a coordenadora, eles são encaminhados para as vagas que surgem. Mas apenas 3% dos candidatos conseguem o emprego. A porcentagem não é tão grande, mas mesmo assim, o número de empregos terminou em alta na cidade. Nos seis primeiros meses do ano, quase 11 mil pessoas foram demitidas. E cerca de 12 mil conseguiram um emprego. Um aumento de 2,5%. Varginha tem tido números positivos na geração de emprego já há alguns meses. Puxado pela oferta de trabalho no setor do agronegócio e por outros empreendimentos que nasceram aqui dentro de Varginha nesse período. O saldo de pessoas empregadas em Montes Claros foi bem pequeno, mas positivo. 0,01%. Já em Juiz de Fora, na Zona da Mata, o saldo foi negativo. Menos 1,01%. Ou seja, mais pessoas foram demitidas do que contratadas na cidade. A situação foi parecida em Poços de Caldas, no sul do estado. Menos 0,21%. Apesar do cenário de incertezas e instabilidades, segundo este economista, no momento é preciso manter o otimismo. É claro que essa expectativa positiva nós podemos ter e devemos ter. Ela é inclusive sadia para a recuperação da economia. Hoje, no setor da Prefeitura de Varginha, 35 vagas foram abertas. As oportunidades fazem o Marco Antônio, a Valéria e os demais que precisam entrar para o lado dos contratados e sair do desemprego, manterem a esperança viva. Eu creio que sim. Tem fé em Deus que sim. Que Deus vai abençoar, que eu vou conseguir sim. Tenho fé. Estamos saindo com essa indicação, realmente, para ver se eu consigo esse emprego. Quem sabe? Está na mão de Deus, né? O que tiver que ser, vai ser, né? O que tiver que ser, vai ser, vai ser, vai ser.